Arcanjo Gonzalez e Marcelo de Souza Como é que é? Qual o projeto? O que realmente vocês vão fazer? Bom, essa daqui é a viagem que nós vamos fazer em fevereiro e eu e o Marcelo É a quarta etapa e última do projeto Atlântico ao Pacífico Nós já fizemos a primeira etapa da Praia de Copacabana até São Paulo Que foram três dias De São Paulo até Porto Alegre, que foram dez dias De Porto Alegre, passando por Montevideo até Buenos Aires, foram mais nove dias Então nós já pedalamos vinte e dois dias da Praia de Copacabana até Buenos Aires, na Casa Rosada Bom, dia quatro nós embarcamos para Buenos Aires e eu e o Marcelo Vamos no avião da Gol cedo No dia cinco, domingo, nós começamos o circuito Casa Rosada até Santiago do Chile Depois nós devemos descer Valparaíso e Vina del Mar Para chegar nas praias do Pacífico Esse percurso está estimado em mil seiscentos e poucos quilômetros Nós temos dezoito dias, né Marcelo, para fazer? Isso, dezoito dias Não sabemos quantos dias nós vamos fazer Queremos fazer em quatorze, quinze dias Temos dezoito Temos um grande problema que é de Mendonça até Santiago Nós vamos enfrentar as cordilheiras dos anos E cordilheira, nós estamos falando de quatro mil metros de altitude, né Você passa lá de carro, de moto, você passa num percurso muito rápido De bicicleta, talvez nós devemos fazer em três dias E eu já sou mais velhinho, o Marcelo é mais novo E eu não sei como é que a gente vai lidar com essa falta de ar nas cordilheiras Mas tem uma diferença de altitude, né Quatro mil metros Então a gente vê, às vezes, quem gosta de esporte, né Vê o jogo lá do pessoal jogando na altitude O pessoal está no campo Daqui a pouco o pessoal corre para a lateral Pega um pouco de oxigênio e volta para o campo Aquilo que consegue, às vezes, acabar o jogo Nós vamos fazer isso daí em três dias Então, vamos lá, né Não tem como levar um cilindro de oxigênio Não tem como levar um cilindro Nós vamos ver como é que vai ser Mas é um percurso que a gente está bastante temeroso Mas é bastante confiante E é onde nós vamos fechar do Atlântico ao Pacífico Bacana Você já viajava, né, Marcelo? Do sul ao norte ou de norte ao sul? Onde começou? Começou meio no centro do Brasil A gente começou primeiro aqui Dracena, Rio de Janeiro, passando São Paulo Aí depois pegamos São Paulo e fomos descendo para o sul, né São Paulo até Porto Alegre E Porto Alegre até passando Chuí E aí esse ano Esse ano é um ano retrasado, 2011 Saímos de São Paulo, Brasília E agora, também, outro ano passado, 2011 De Anápolis à Imperatriz do Maranhão Então foi meio misturado aí Não foi bem um percurso saindo do sul, indo para o norte Ou do norte para o sul Foi meio esparramado Mas foi válido, experiência legal Marcelo, eu tive a oportunidade de acompanhar uma viagem de vocês Que foi um outro caminho da fé Naquela época, vocês já tinham essa intenção? Esse sonho já existia no coração de vocês? Ou isso brotou depois? De onde que veio? De onde que nasceu isso? Eu, como ciclista, sempre pedalei Fiz bastante... comecei a fazer viagem e tal Mas eu não tinha nenhum projeto inicial Esse projeto é totalmente do Arcanjo Ele que encabeçou essa ideia Colocou no papel, a gente conversou Convidou, eu sou o mero convidado dele Nessas aventuras aí Então o mérito é dele Eu nunca imaginei que poder estar viajando para outros países também A gente não tem uma condição tão hábil assim Mas foi tudo ideia do Arcanjo Ele que foi o projetor aí Que teve a ideia de querer fazer E eu até admiro, né? Pela idade dele hoje, com 59 anos Tá forte aqui, ó A gente chama ele de pai da matéria Então ele, eu acho que serve de exemplo aí pra gente Que é mais novo, quem tá começando aí Fazer qualquer atividade E você elaborar um projeto E correr atrás do seu sonho, do seu objetivo A gente sempre tá andando aí Nas estradas E vira e mexe, você vê umas placas aí Com umas Como dizem, umas frases interessantes Uma agora que a gente foi pra Brasília Que eu achei interessante Foi uma lá que a gente leu que O homem tem vários projetos e sonhos Tá no coração do homem Mas só compete a Deus A realização dele E Deus tá permitindo nós aí A conseguir realizar esses sonhos aí E a gente tá indo atrás aí, correndo E nós atrás do nosso objetivo E se Deus quiser Esse projeto que vocês estão já Planejando há um ano, né? Praticamente, ou até mais, né? Essa viagem É mais Porque principalmente é um trajeto É um percurso diferente Vocês vão sair de um percurso habitual Se bem que vocês já estão acostumados A enfrentar chuva Calor Frio, né? Agora você não paneve, provavelmente Mas viu, Marroca, só essa pergunta Que você fez realmente É dos projetos Desde o começo tem um projeto O projeto Atlântico ao Pacífico Quando nós saímos de Gracena Para Rio de Janeiro Quando nós pisamos na praia Nós adentramos a praia Dos Copacabana Em frente do Copacabana Naquele momento Me veio a vontade De unir o Atlântico ao Pacífico Em um outro momento Que é o Chuí ao Iapoque Quando nós fizemos Porto Alegre e Buenos Aires Nós passamos pelo Chuí Me também veio a vontade De unir o Chuí ao Iapoque Então esse projeto Atlântico ao Pacífico Vão ser feitos em quatro etapas O Chuí ao Iapoque Em cinco etapas Agora só para terminar aqui E durante também Esse percurso Nós tivemos A felicidade e a felicidade De um Marcelo Contrair a doença de câncer Em 2007 E às vezes a doença É bem para a gente refletir Naquele momento também Eu já era um apaixonado Pela Vapac Porque em casa Eu tive Tivemos um problema Com três pessoas Minhas duas filhas E minha esposa teve câncer Aí o Marcelo Veio também com esse problema Então eu resolvi Juntar esses dois projetos E fazer dele um projeto De doação para a Vapac Então todo o material Que nós estamos gerando Que são esses DVD Das viagens individuais E os dois DVD Que nós vamos fazer O consolidado Das duas viagens Com dois livros Todo esse material Ele é colocado à disposição Para a pessoa comprar Fazendo o depósito Sempre no nome da Vapac Isso aí é uma Uma participação Acho que muito pequena Que é o Marcelo Que estão fazendo Para ajudar a pessoa Da Vapac Portanto são quantos DVDs até agora? Nós temos Eu tenho dado Muitos DVD Então Eu Num certo momento Eu parei de fazer Essa doação Então o DVD agora Nós estamos São Paulo Brasília Foi o primeiro DVD Que nós estamos usando Nessa prática Ele pode ser Pedido pelo site www.arcanjogonzades.com.br Ou pode ser pego Na loja do Marcelo Que é Bike Center Ou na série da Vapac A pessoa retira o DVD Leva para casa Assiste E depois deposita Voluntariamente Essa quantia Na conta da Vapac Ou pode depositar mais também Ou não depositar nada E também pode pedir Pelo site Que nós Encaminhamos Esse DVD A custo zero Para a pessoa Ela fica voluntariamente Também à disposição Para depositar Esse valor Na conta da Vapac É isso aí Se você ainda não conhece A Vapac Clica nesse botãozinho Que você está vendo aqui em cima Está piscando aqui Você vai ver o vídeo Que nós tivemos a oportunidade De gravar Só clicar aqui Dá um cliquezinho Assiste até o final Vale muito a pena É algo Que realmente surpreende A força de vontade O amor Que os voluntários da Vapac Tem E eu queria Como participei Desse vídeo Dessa Dessa gravação Eu queria desejar Que Deus realmente Retribua em dobro A todos vocês Envolvidos nisso E Enfim Eu não tenho muito o que dizer Você já finalizou 5 de fevereiro www.arcangegonzales.com.br E acompanha-me Eu e o Marcelo Ao vivo Ao vivo A Vina Del Mar É isso aí Como que é o linkzinho lá www.arcangegonzales.com.br E aí ele vai ter que clicar Em qual palavra Acompanha-me Acompanha-me Aí você vai clicar lá E vai ver Via satélite A viagem deles ao vivo Ali claro Online Online Vai saber Cada passo que eles estão dando ali Onde que eles estão A localização E as pedaladas E a gente da WTV Nós vamos estar informando vocês Aí também Constantemente Na nossa página do Facebook No Twitter Fique atento aí Nosso Twitter é Arroba WTV Net E o Facebook É Barra WTV Acessa lá E a gente vai ter essas informações Aí pra vocês também Diariamente Aí pra acompanhar Também essa viagem Que nós não podemos estar lá Mas saberemos Onde eles estarão WTV Você Para o mundo Obrigado Tchau